Meu nome é Maria Cristina Barreiros, eu sou professora do Gran Cursos Online de Direito Tributário, Estatuto, Regulamento e Código de Ética e também sou advogada na área de tributário. Bom, eu queria ser veterinária e um belo dia uma pessoa próxima, eu vi uma pessoa muito próxima sendo presa na televisão e aquilo me doeu. E aí na época do vestibular eu tirei veterinária e coloquei para direito. E quando eu entrei no direito eu me encontrei. Eu realmente falei, nossa que legal isso, mas eu não entendia nada do que estavam falando, era tudo muito novo e eu estudava, 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 um ano e meio eu estudava e chorava, porque eu não entendi absolutamente nada. E aí na metade da faculdade eu engravidei, engravidei e aí uma pessoa próxima também falou que eu não ia ser nada, porque eu tinha engravidado aos 19 anos de idade. E por uma tristeza muito grande eu perdi este bebê, com quatro semanas e aquilo rasgou a minha alma. E eu literalmente quando eu falo para os meus alunos e quando a vida te decepcionar, continue a nadar. E eu continuei a nadar e a cada lágrima eu estudava, estudava, estudava e eu chorava. E três meses depois eu engravidei da Maria Fernanda, que é a minha primeira filha. E aí meu coração assim encheu de alegria, mas eu estudava, estudava, fechei o semestre e a Maria Fernanda nasceu e meu coração assim acalmou e aí fui estudar para o exame de ordem. E a vida inteira eu escutei isso, você não vai conseguir, mas eu tinha uma mãe que era uma mãe. Falou, você vai estudar, porque eu tenho certeza que você vai vencer na vida. E eu pedi para sair do estágio e aí comecei a estudar compulsivamente, porque eu pensava, o meu avô tem uma situação boa de vida, mas é o dinheiro do meu avô, não é o meu dinheiro. E quando eu comecei a estudar eu falei, gente, eu estou achando que eu estou grávida. Eu fui para tirar o dia 1 para ter o segundo filho e já estava grávida do Marcos Vinícius. Aí eu tive um descolamento de placenta, era uma grávida com hemorragia. E todos os dias o meu avô, que já tinha idade, ele me levava no carro porque eu não podia andar. Quando eu chegava no final do dia ele me buscava, me botava no carro e me levava para casa porque eu não podia botar o pé no chão, sob pena de perder o Marcos Vinícius. E eu fui fazer a minha primeira fase assim. Eu vi 17 ligações não atendidas no dia da minha primeira fase. E eu falei, eu não vou atender essa pessoa. E quando eu saí da primeira fase eu escutei mensagem de voz, né, na época era mensagem de voz, e falava, eu sei que você está fazendo sua primeira fase, mas você nunca vai passar nessa prova. E aí eu chorava compulsivamente, grávida do Marcos Vinícius, e o meu médico falava, para de chorar porque você vai perder o seu filho, não tem prova de exame de ordem que valha você perder o seu filho. Aí eu parei de chorar, passei na primeira fase. E aí quando veio a segunda fase, eu falo para os meus alunos, a confiança é tudo na hora da prova. E ia reprovar por falta de confiança. Só que eu sempre tive uma fé muito grande. Se eu continuar a caminhar, vai dar certo. E aí eu passei no exame de ordem. Eu me lembro que a minha mãe falou, você precisa passar. A carteirinha vai abrir as suas portas. E eu passei. Problemas não param para você estudar, problemas não param para você trabalhar. Todos os momentos difíceis da minha vida que eu tive, o estudo foi a solução. Às vezes o aluno está tão preocupado com o que aconteceu na vida dele no passado, eu não passei uma, eu não passei duas. Qual o problema? As pessoas não precisam ter a mesma vida. O Washington, que foi meu ex-aluno, ele passou na OAB já com mais de 50 e quase 60 anos. O meu aluno que já tinha uma certa idade, passa no exame de ordem, fala, vem trabalhar com a gente, com o meu sócio, e hoje nós trabalhamos juntos. Então vai dar certo, basta persistir. Eu vi uma vez um texto que bateu também em mim. Falava o seguinte, que eu não preciso passar por um divórcio para saber a dor que um divórcio causa. Que eu não preciso ir com uma empresa falência para saber como dói para um empresório ver a sua empresa e a falência. Que eu não preciso ser presa para saber como que dói um direito de ser violado, mesmo que você tenha cometido um ato errado. Nessa mesa aqui, quantas pessoas já sentaram clientes altos, magros, gordos, baixos, homens, mulheres, índios, pardos, negros, que choravam igual um bebê. Porque naquele momento precisavam de ajuda. Eu não preciso passar fome para saber que fome dói. E a advocacia, ela proporciona isso. Ninguém vai chegar na advocacia com uma solução para você. Bom, no Gran Cus Online, quando eu entrei, eu me questionava muito. Eu acho que a gente, às vezes, vive numa sociedade muito egoísta. E o mundo precisa de braços estendidos. Então, às vezes, eu chego no estúdio, às vezes, assim, muito cansada emocionalmente. Mas quando eu termino a aula e agora a gente está gravando tudo ao vivo. Tudo ao vivo, ao vivo, com chat. E a gente vê a frase de um aluno, a gente estuda, aquilo cura a minha alma. Eu saio bem. É como se eu tivesse feito uma terapia. Então, eu falo para vários alunos lá no Instagram, vocês não sabem o bem que vocês me fazem. Talvez os alunos não, nunca vão conseguir entender o tamanho desse bem. Então, eu acho que é um trabalho muito recíproco. Tanto para eles, como para mim. Então, assim, foi muito gratificante. Ver que mesmo a quilômetros de distância, você pode ajudar qualquer pessoa. Eu não fiquei mais restrita só ao DF. Eu agora posso ajudar, eu brinco com eles. No Iapoc é o Chuí. Isso é muito gratificante. Hoje, depois de olhar toda a minha trajetória, é o sentimento de que deu certo. Deu certo que todo esforço valeu a pena, que todas as minhas horas em cima dos livros, de ser chamada de antissocial, você não vai a lugar nenhum, e você não faz nada da sua vida, e você vai ficar louca de tanto estudar. Eu nunca vi alguém ficar maluco de tanto estudar. O estudo me proporcionou advocacia, e o estudo me proporcionou as melhores memórias com os meus filhos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros, sou professora no GRAM Cursos Online e advogada. Já passei pela primeira fase e segunda fase. Sei exatamente pelo que vocês estão passando. Venham se preparar com a gente. Eu sou GRAM e todo mundo pode. Meu Deus! Se inscreva novos vídeos porPOS Eu sou bem-viss哥! Eu soube do Parque de Duko E minha nova nuclear militar Eu soube-viss por относícios Eu soube-vos dennos". Eu soube-viss por 있을! Você vai ter Για de aliás?